Bom dia, um domingo bem especial para vocês, uma semana repleta de paz e muitas bênçãos para todos nós. Aqui uma coxa e sobrecoxa de frango que pode ser usada como prato das seis de final de ano. É uma coisa mais barata, que nem todo mundo pode comprar um frango grande, comprar um chester, mas é uma coisa simples. Mas se você souber fazer, fica delicioso. Aí eu vou compartilhar com vocês. Uma sobrecoxa, vou pôr também uma de toscana para assar no forno, vai ficar delicioso. Um temperinho bem gostoso, bem prático, que todo mundo aí na sua casa vai se deliciar, tá? Vai ser um tempero, gente, todo passado no liquidificador para ficar mais saboroso, tá? Então aqui eu tenho coxa e sobrecoxa. Aqui eu deixei marinando aqui, né? No limão. Eu vou usar, eu compro bastante, aí separo as porções da geladeira. Só de coxa e sobrecoxa. Eu tirei só a quantidade de usar, ó. Cortei direitinho. Na verdade, já estava cortada, guardada, né? Eu corto e já vem juntinha, né? Eu corto e guardo no ensatinho e no congelador. Aqui eu vou escorrer essa salmoura do limão. Então aqui eu vou usar batata com cenoura, fazer, né? E aqui está o tempero seco, né? Conforme eu for usando, vocês vão aí me acompanhar. Para o preparo do nosso tempero, que fica delicioso, né? Aqui o que é que eu vou usar aqui, ó. Aqui eu tenho uma cebola média, cortada grosseiramente, né? Tenho aqui uma porção de coentro, dois dentes de alho grande cortados ao meio, e duas pimentas de cheiro. E aqui um pedaço de pimentão, para não ficar muito forte. Tá? Aqui eu vou colocar no liquidificador. Gente, fica simplesmente muito delicioso, tá? É uma dica aí bem simples, mas que faz sucesso, viu? Aqui eu faço sempre e a gente ama. Aqui está os temperinhos secos. O que é que eu tenho aqui? Baixante tempero para ficar gostoso. Lembrando que esse tempero pode ser usado também para frango inteiro, tá? Tem um frango inteiro, você tempera com esse temperinho, esse molhinho fica muito bom. Aqui eu tenho colmeio com pimenta do reino, açafrão, sal, alho frito, tempero do Edu, colorau e uma pimentinha calabresa aqui pelo meio. Vou misturar aqui, ó. Fazer um mix. Olha, gente, que delícia. Vou jogar aqui no liquidificador. E aqui eu vou usar também para dar líquido, ó, o suco de uma laranja. Tá? Olha que delícia, gente. Esse prima laranja é purinha, ó. Não tem problema que vá o bagacinho, porque fica gostoso, né? Pronto, gente. Olha o meu temperinho, como é que ficou. Olha só. Bem passadinho. Agora, gente, nós vamos envolver aqui no frango esse tempero. Olha que delícia. E aqui esse limão. Eu cortei bem, ó. Passei a faca nas coxas para o tempero entrar, né? Nas coxas, né? Sobre coxa. Para ficar bem temperadinho mesmo. Olha que tempero, gente. Com tudo isso que eu coloquei aqui, fica delicioso, tá? Então, vamos lá. E aí? Aqui. Agora, assim. Deixa eu friar de lado. Olha. É o mesmo que eu deixei colocado bem. O ideal é você fazer de um dia para o outro. Fica mais gostoso. Mas como eu fiz agora meio pesada Já é Mas fica gostoso também Então eu vou fazer aqui nesta forma Porque depois é que eu ponho a travessa Porque vai ser Assim Vai ser pra ceia Então depois a gente põe porque eu não faço mais em travessa Desde quando a travessa minha estourou no forno Eu não faço mais nada em travessa Pra demorar, passar Pra derreter um queijo, uma coisa, ainda vai Agora pra demorar no forno eu não coloco mais Eu fiquei com medo Ainda bem que a minha travessa Quando explodiu O que tava assando, o frango que tava assando Ele tava dentro do saco, plástico Aqueles que eu já vim temperado Sorte que eu não perdi, né? Mas Porque tava dentro do saco, mas se fosse normal eu não ia comer Não ia pro lixo porque ia ficar cheio de vidro Ah, então eu fiquei com medo Não foi nem Pela perda de perder alguma coisa Não é pelo A gente ficou com medo, né? De acontecer alguma coisa Explodir Explodir o forno Aí eu evito Aqui, ó Aqui eu já tenho colocado Uma linguiça toscana também Pra aproveitar Umas três que tem ali Aí vou pôr Aqui a gente organiza bem, ó Deixa Deixa a linguiça também Pra ela pegar o tempero A linguiça tá um pouco dura ainda Congelada, mas O calor do forno Ela vai derretendo Eu resolvi colocar ela já agora Pra Aproveitar Então o que é que eu vou fazer aqui, gente? Antes de tudo Antes de pôr isso aqui no forno Eu vou Dar uma pré-cozida nele no fogo No fogão normal, né? Na boca do fogo Porque Como eu já falei aí, né? Em outros vídeos Aça mais rápido Aí eu vou deixar Dar uma pré-cozida Secar esse líquido Quando tiver Seco Eu pôr no forno E as verduras Eu coloquei aqui, gente, ó A batata e a cenoura Eu coloquei dentro do liquidificador Pra quê? Pra pegar o tempero, gente Porque tinha bastante tempero aqui, né? Eu dei uma balançadinha E deixei aqui Pra pegar o gosto também, né? Pronto Agora eu vou botar no fogo isso aqui Agora aqui é que eu vou colocar As verduras, ó No ponto Já cozinhou bem o frango Já secou o líquido Ó Ele já tá pré-cozido aqui, ó Rapidinho Agora que eu vou Aí agora Eu cortei as batatas assim, ó Agora eu vou levar ao forno E o nosso frango ficou prontinho, gente Ele passou quase E o nosso frango ficou prontinho